Respeite! Respeite o vergonho! Respeite o vergonho! Respeite o vergonho! Ei, repõe de mundo isso! Respeite o vergonho! Respeite o vergonho! Olha aí, pessoal! Se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante pra nós! É verdade, galera! Taca o dedo aí, ó! Deixa o like aí pra nós pra fortalecer o canal! Valeu! Você é genilda! Quem é, seu mané? Você sabe dizer se o padre vem pro velório de seu Chico? Vem, vem, seu mané, seu mané! Esse velório só tem chá, seu mané! Cadê as bolachas? Ah, tem não! O velho não tinha nada não, meu filho! Hum! Um coxetinho aqui! Eu acho que a casa já deve ser aqui perto! Seu mané! Seu mané! Se não aparecer nada pra eu comer, seu mané! Eu vou assim embora! Não tenho! Eu não vou ficar... Não, porque eu tenho medo! Seu mané, vem chegando o povo, seu mané! Tenha paciência! Tenha paciência! Tenha paciência! E tudo vai se resolver! Parece que essa bundiça já estão comendo essa bundiça! Meu parabéns! Parabéns de ter, seu mané! Que parabéns! Meu pe... Não é? Meus pés, não é? Hum! Outro coxetinho aqui! O velhinho era gente boa, viu? Fazia os coxetinhos pra nós passar! Que é pra não tá pulando as secas pra não se rasgar nos aranos, viu? A cidade não é parabéns! Ela tá comendo! Ei! Ele tinha guardado um bocado de manga pra madurecer, pra nós comer! Daqui um dia! Mas ele já achou já! Ele já achou! Hum! Quanto coxeto, tomara que ele ir pra baixo não tenha mais coxeto não! Porque eu já tô que não aguento de abrir e fechar tanto coxeto! Entra lá pra dentro que o corpo tá lá dentro da rede! Não é? Eu posso ir olha agora? Pode senhor, pode! Também não chega mais não! Mas menina, outro coxeto! Pelo amor de Deus! Que tanto coxeto é esse? No terreno desse velho! Também esse velho não fazia outra coisa a tá fazendo seca nessas pocaria de terra velha! Seu mané, esse velho tem pouca gente! Por que dona do céu não veio? Do céu? É! É! Ela vinha e deu dor de barriga nela no caminho ela voltou! Antes do toco! E a filomena? Seu mané! E filão? Filão ficou prestando atenção a do céu que eu não deixo do céu só não! Agora uma cancela! E deram mais um monte de nó! Ai! Sinceramente! Se for pra mim vir pra casa desse velho! Desse jeito! Outra vez! Ele nem inventa! Que eu não venho mais não! Eu vou amarrar! Amarrar essa poqueira! Seu Antônio! Você viu ali? Seu Antônio! Eu tive muita pena! Foi que o pobrezinho já tinha catado um horror de feijão! Não foi seu mané? Seu Antônio! Eu tô Seu Antônio! Só quem sabe é eu que começou aqui! Seu time de discutimento! Ô roto! Não vai acabar coxete mais não? Já vou abrindo dezoito com esse! Não deu um copinho desse chá? Seu Antônio! O velhinho tá tão branquinho! Não tá Seu Antônio? É! É isso mesmo! Porque a vida é assim! Ei mundiça! Vamos entrar lá pra dentro! O velório é ali dentro! É mesmo também! Agora só manda no mato! Seu Mané! Não! Seu Antônio! Eu até vou morrer! Traz isso Seu Antônio! Mas eu não tô nem acreditando! Como é que pode? Como é que aquele velho não tem vergonha de vir morar num canto desse? Só coxete! Eu já abri mais de trinta! Esse aqui eu não vou fechar não! E tem aconselho de morrer outra vez! Eu não vejo nenhum aqui! Seu Antônio é Seu Mané! Tem um velho igual na cara! Entre pra dentro! Pra prestar atenção no corpo! Viu? Meu Deus! Eu vou lá pra dentro! Que eu vou ficar aqui pra receber as pessoas que vêm rapazes! Vocês dois vieram só pra mostrar a boniteza? Vai acender a velha! Eu já vou! Desculpa! Mas menina! Eu quase não chegava! Oh, pô milões! Ah! Mais de trinta coxetes! Quase não chegava aqui! E aí? Como é que ele tá? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom? Hum! E ele não morreu não? Morreu! Tá morto! Morreu! Você não sabe que ele morreu? Tá lá morto! Dentro da rua! Aí como é que você diz que tá bom? Hein? Tá bom de enterrar, seu padre! Ah! Bom de enterrar! Tá certo! Eu vou entrar pra dar uma olhadinha! Eu também vou acompanhar o padre! Esse é o seu? Digo! Ultimamente você tava fazendo o que essa semana? Eu tava bracando a colar, mas eu levei uma pancada na canela e parei! E o futebol? Como tá? O futebol? Sim, doutor! Não fala em futebol! Aquele jogo de ontem terminou de 1 a 1 ainda? Terminou de 1 a 1! Não sei se o jogador pegou a bola no meio da trava ali perto da fespinha! Ah! Ei! 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 Não! Não! 還u! Ei! Ei! Aí! Ai! Saiu de canto o jogo! Saiu de canto! 1 a 0! 2 a 0! Ó pai! 1 a 1! Não! E o melhor parte foi aquela que o cabal pegou a bola, dribou pro lado e pás! De novo! Agora foi o padre! Ah! Se eu for eu ouvir aquele, tipo, bota a porta pra lá, bota pra lá e vem! Ei, 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 ei! Se eu me engano, eu me espalha, eu joguei um milhão! Calma, seu filho! Calma, seu filho! Calma, seu filho! Calma! Respeita o terror! Respeita o terror! Respeita o terror! É isso aí galera boa, eu peço a todos vocês Que vê esse vídeo, que se inscreva no canal Deixe o seu comentário e deixe o seu joinha Que é muito importante para fortalecer nosso canal Beleza? Vamos ao vídeo